Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a solicitação de um espaço dentro do Moodle Grupos. Para isso, você precisa acessar a página grupos.moodle.ufsk.br e clicar em acessar no canto superior direito. Caso você ainda não esteja autenticado dentro dos sistemas UFSC, você será direcionado para esta página de autenticação do usuário. O acesso é feito a partir do seu IDUFSC. Preencha suas informações pessoais e clique em entrar. Uma vez dentro do espaço do Moodle Grupos, você vai ter esta tela inicial que irá te mostrar todos os grupos, todos os cursos que você está inscrito dentro desta plataforma, além de demais informações. Para solicitar um novo curso, ou seja, um novo espaço dentro do Moodle Grupos, você deve clicar na opção solicitar curso no canto superior esquerdo da sua tela. Bom, clicando nesta opção, você será redirecionado para esta tela. Você então vai estar na tela de solicitação de novos cursos. Na primeira aba aqui das opções, você vai ter uma série de orientações. Leia com bastante atenção. Após a leitura das orientações, você deve vir na aba solicitar curso, onde você será apresentado a um formulário de solicitação. Então, você precisa fornecer alguns dados necessários, como por exemplo, a caracterização da atividade. Neste campo, você deve elencar qual que é a natureza da atividade, sendo que pode ser uma atividade de extensão, de um grupo de pesquisa e assim por diante. Você pode também colocar a definição de como os participantes serão inscritos, ou seja, qual que é a forma que os seus usuários, os seus participantes serão linkados dentro desse espaço dentro do Moodle. Então, neste caso aqui, no caso de você esteja utilizando o sistema de inscrições da UFSC, você seleciona a opção a inscrição será feita via sistema de inscrições da UFSC. No caso desse espaço ser destinado a algum curso, uma atividade de extensão que seja um curso certificado, então você pode colocar na opção emissão de certificado, como os participantes receberão certificado emitido pela UFSC. E abaixo, você precisa colocar uma breve descrição da atividade. No campo público-alvo, você precisa fornecer um número aproximado de participantes. E além disso, você pode ainda indicar as características dos participantes, se todos são pertencentes da comunidade UFSC ou se há comunidade externa também participante. E no caso de você ter também participantes estrangeiros, na opção possuem CPF, você precisa selecionar que alguns participantes são estrangeiros que não possuem CPF. No campo curso Moodle, você precisa informar o nome completo do seu curso dentro do Moodle e o nome breve, que vai ser como se fosse uma abreviação desse nome que você informou no campo anterior. Abaixo, você tem um espaço para colocar observações adicionais e completado o preenchimento de todos os campos do formulário, você deve clicar em salvar mudanças. Pronto, o seu formulário vai ser entregue para a CETIC, que é responsável pelo monitoramento destes espaços dentro do Moodle. Na aba cursos solicitados, você pode consultar todos os cursos que você solicitou junto a CETIC. CETIC. O que é isso?